É realmente a realização de um sonho. Então é muito legal quando a gente chega e vai inaugurar um empreendimento, nesse caso uma farmácia, que chegou para ajudar as pessoas para que pagar mais caro, por que pagar mais caro, não é verdade? E no momento, um pouquinho antes da gente chegar até aqui à frente, você vê a reunião das pessoas, daqueles que serão encarregados de atender a vocês, realizarem uma oração. A partir do momento que você começa dessa forma, tem tudo para fazer muito sucesso. O Cidino Oliveira faz questão de trabalhar com pessoas dessa forma, que fazem com que as pessoas que chegam aqui sejam muito bem atendidas. Quando se ouve falar Ultrafarma em qualquer lugar desse país, de um lado ao outro, você pergunta para as pessoas, e eu já tive a oportunidade de fazer isso, Ultrafarma significa o que para você? As pessoas respondem, farmácia que vende mais barato. Farmácia que tem o menor preço. É isso que as pessoas respondem. Mas é muito importante lembrar que não é só vender mais barato. A Ultrafarma já conquistou inúmeros prêmios, não só por vender mais barato. Mas por quê? Além do preço baixo, tem a qualidade, tem o atendimento e tem a variedade. E tem, acima de tudo, respeito ao consumidor. Por isso que o Cidino Oliveira chegou e chegou. Hoje, a realização de um sonho é aqui para São Mateus. É a décima nona Ultrafarma popular. Vem muitas por aí, não só na Zona Leste, também no interior, em outros estados até. Então, é muito importante lembrar que vocês, a partir de agora, vão desfrutar de uma marca e de um atendimento que é absolutamente diferenciado em relação a qualquer outra farmácia, em qualquer outra droga. Eu sempre digo, para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? E as coisas não acontecem por acaso. Nós estamos aqui na Avenida Mateu Bey. Para quem não sabe, o seu Mateu Bey foi um italiano que chegou da Itália e adquiriu glebas de terra nessa área. E a partir daí, em 1948, o filho dele, Salvador Bey, fez um loteamento e criou aqui o bairro. Quando o seu Mateu Bey morreu, a família resolveu homenageá-lo. Como ele era um Mateu, homenagem a São Mateus. E por isso, nós estamos em São Mateus, nas palestras de São Paulo. Agora, é importante lembrar uma coisa. Eu entrevistei uma mulher, no outro dia, na Ultrafarma, e ela não tinha dinheiro para comprar o medicamento na Ultrafarmácia. Só que na Ultrafarma, ela conseguiu comprar o medicamento. E eu, quando a entrevistei, e a gente tem um programa sempre, às 10 da noite, na TV Gazeta, ela disse o seguinte, Seu Sidney é a salvação. E aí eu me lembrei disso, quando observei que quem criou, quem loteou essa área, foi o Salvador. Salvador Bey. E naquele momento, a Ultrafarma, era a salvação para ela. Ela mesmo me falou. Então, vejam que as coisas não acontecem por abaixo. Trabalho de expansão, feito pelo Francisco, pela Simone, pelo Ricardo, por todo mundo que está nessa área de expansão, que cresce cada vez mais. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer ao Miranda, que é o homem do som aqui, da opção. Miranda, que disse palavras lindíssimas, agora, na oração que nós fizemos lá dentro. Então, gente, se preparem, porque a partir de agora, a Ultrafarma Popular, estará oficialmente inaugurada, aqui em São Mateus, na zona leste da cidade. Por gentileza. A casa é de vocês. E vocês, a partir de agora, vão saber, porque a Ultrafarma, mora no coração da gente. É mais uma conquista, para São Mateus, em região. Sejam todos bem-vindos, a nossa festa, inauguração, medicamentos, a preço popular. Seja bem-vindo, a Ultrafarma, na Avenida Mateus, em 1461. É a Ultrafarma Popular. Pode entrar, seja bem-vindos, amigos e amigas de São Mateus. Parabéns, Sobras, parabéns, Wellington, parabéns a família. Ultrafarma. Ele está inaugurando mais uma farmácia, aqui no bar, e a gente fica feliz, porque os preços não são bons. Os preços são bons. Os clientes que atendem, a gente é muito bom, principalmente o Tiago. O cliente já de muito tempo, aqui na hora. Muito bom. O cliente velho, né, Tiago? Então, fico feliz com isso, parabéns, cada dia passa melhor. mais, tá bom? Bom dia a todos. São Mateus da Investa, porque chegou a farmácia, que eu não esperava, porque eu ia muito longe. Agora estamos em São Mateus, estão muito contentes. Olha, valeu, viu? Os preços valem a pena. A gente pediu pela internet, agora está perdido a minha casa. Obrigada, Cid. Obrigada.